Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando prosseguimento da Missão Elvis, o projeto ultra secreto, que agora já não mais é secreto. E dando prosseguimento às explicações, primeiro nós falaremos o que é o ser que vem do raio azul violeta, o raio azul 1, um avatar. Vocês podem entrar no canal da Tati Assúria, terão a apresentação do que representa isso, a descida desses seres para corrigir e aperfeiçoar o planeta Terra, das suas debilidades que aconteceram ao longo dos milênios, séculos, devido à implantação do código 66, nós do raio azul 1, raio azul 1, descemos nessa missão. São extremamente espirituais, extremamente misericordiosas, a vida inteira é voltada para a espiritualidade, auxílio ao próximo, quem me conhece, até às vezes reclama de eu falar muito o tempo todo da espiritualidade, só trabalhar com isso, mas é a missão, é a genética do ser que ele desce nessa missão, nesse sentido. Dando prosseguimento às coincidências do Elvis Presley com o Bruno Furlanetti, eu reparei a coincidência de muitos CDs musicais. Reparem vocês que isso não são coisas muito comuns. Quem é que nessa terra lançou muitos CDs musicais? Quando eu vi quais as outras coincidências que eu vou vendo, por exemplo, eu lancei um CD Exorcismos Gnósticos, CD musical mesmo, CD musical Decretos de Chama Violeta e Outras Meditações, um CD de músicas Anonakis, solo de violão, um CD de músicas clássicas, um CD de pop star music, e muitos outros CDs de música. Então, eu faço essa comparação, que a gente vai catalogando e descrevendo estas coincidências absurdas. O Elvis Presley também lutou contra o racismo, na época que ele estava evidente, havia o Ku Klux Kahn, aquele pessoal que vestia um capuz, e ele lutou contra isso porque ele dá a origem negra, como eu falei, com vocês, vivendo, não da raça dele, mas vivendo em meio negro. Ele tinha um amor, não tinha preconceito, então esse estilo, quem via ele, quem acompanhava, via-se que ele dava o exemplo de não racismo, o exemplo de uma pessoa que quer a unificação das raças. Todos somos irmãos nesse sentido. E, da mesma forma, o Bruno Furlaniti também, eu tive muitos amigos de infância, como eu falei, o Flávio Negro, um amigo de infância, as pessoas do bairro eram negras, eu já tive até uma namorada negra, e nunca tive preconceito com isso também, além de decretar contra o racismo, nos decretos da Simulet House. Então, nós que somos do raio azul violeta, o raio azul 1, são seres que têm essa genética programada já, eu já vim programado. Eu lembro, na infância, os amigos mais negros desciam todos do morro, uma situação até mais financeira, baixa, e a gente jogava bola muito, eles gostavam de mim, jogavam bola, bolinha de burro, de uma vez, rapaz, vem um primo meu mais esnobe, lá de um bairro mais, na praia do canto, estragou o meu projeto, começou a tirar onda e esnobar, então, aquele carisma que eu havia desenvolvido há anos, houve uma briga entre as turmas, ou seja, nunca houve esse tipo de briga comigo, muito ao contrário, eles sempre gostavam muito de mim, e vice-versa, sem um mimo de preconceito racial. Então, essa é uma outra semelhança. Eu vou catalogando a semelhança da vida de Elvis com o Bruno. Elvis e a semelhança com as roupas do ancião de Dias. Sanat Kumara, o meu ser, que foi mostrado na Iguaz, que sempre usa roupões luminosos, batas, como Elvis também, se vocês observarem os documentários da vida, ele tem batas, parecido com essa longa, o pijama dele, ou seja, nós somos americanos, eu sou da América do Sul, e ele também usa ambos, nas ambas as vidas, batas a estilo indiano, sumeriano, uma coisa incomum, muito mais incomum na minha cidade, e por uma pessoa ainda muito mais incomum, formada em direito, num bairro, numa cidade, que a arte é minuta, diminuta. Então, a probabilidade seria mínima, mas como se ele volta fazendo a mesma coisa, em algumas coisas, não a mesma, mesmíssima, no sentido de ficar preso no carmo, mas retornos que comprovam aquela essência do ser. Então, como é que pode? O Elvis Presley, na época não existia isso, ele foi o único que relançou isso, e até que na minha época, até que já existia isso, mas na minha cidade, ninguém, ainda mais no meu curso direito, na minha família, ninguém se vestia assim, e eu saía muitas vezes, todo luminoso, na rua, quando fui para Las Vegas, fiz meus clipes, e não era fã, nem sabia do Elvis até, vir, a lei divina, iluminando esse projeto, do projeto Elvis Presley, Bruno Furlanetti. Hoje, inclusive, é o dia 16, vocês vão ver esse vídeo no futuro, mas nesse momento agora que eu estou gravando, é o dia 16 de agosto, de 2022, e 16 de agosto foi a data, da partida do Elvis Presley, da morte, inclusive hoje eu vi na internet, milhares e milhares de pessoas, com a vela acesa, orando, em vigília, em uma meditação, isso não é comum, então perceba que as pessoas sentiram isso, apesar de terem passado 45 anos, na morte do Elvis Presley hoje, eu tenho 45 anos, essa devoção, esse amor, no dia do enterro dele, inclusive, foi semelhante, a um funeral, de uma divindade indiana, teve mega, teve toneladas de flores, que até que tiveram que interromper, a entrada de flores na Graceland, na casa dele, e quando falaram que não tinha mais visitação, mais de 100 mil pessoas, um caos, as pessoas assim, um amor imenso, então isso, todos já sabem, ele foi o artista mais famoso do mundo, e o único que ninguém nunca superou ele, em audiência, num show, que foi o show no Havaí, transmitido via satélite, e quando as pessoas vão estudando, o que intriga, é o que faz, esse carisma, essa energia, justamente porque ele é do raio azul, um vem nessa missão, de tanto lutar contra o racismo, contra o comunismo, na época, a repressão sexual, social, então, através da arte, ele conseguiu ancorar muitas chamas, ainda que sendo muito massacrado, perseguido, por todos os lados, vocês estudarem a vida dele, ele triunfou, elucorando a chama da arte, do amor, da vitória, no começo da carreira, muitas músicas até, invocando Jesus, aleluia, mas de fato, ele foi muito reprimido, atacado pelos iluminatis, como muitos artistas são, mas ele não caiu, no sentido de, se entregar para o mal, ele foi assim, sendo capturado, na parte comercial, o coronel explorou ele, na parte amorosa, que a Priscila também, teve muito interesse só econômico, no futuro, as pessoas do cunho comercial, iam tirando todo mundo, que era espiritual, que ele queria lutar, espiritual, iam tirando, tirava o cabeleireiro dele, que era espiritual, que ele queria tirar, para ele continuar aquela pessoa comercial, mas ele nunca desistiu, até o final da vida, ele perguntava, questionava, estudava, mas como que pode, uma pessoa tão perseguida, ele não teve tempo, não teve tempo para isso, já nessa existência, eu me dediquei muito, esses últimos 25 anos, mergulhei, no esoterismo, espiritualidade, lançando nas minhas canções, toda essa vontade, que explodia no peito do Elvis, o Elvis Previs, que vocês podem ver, ele amava muito as mulheres, ele é um ser da ordem dos Serafins, e os Serafins tem essa grande empatia com mulheres, já falei em vídeos anteriores, que não se comparem com um ser desse, porque, se estudamos algumas divindades indianas, algumas lá ficavam até com mil mulheres, setecentas, tem a questão de outras divindades, que eles ficavam assim, tinham essa coisa com as mulheres, é porque é a energia ultra, mega, é, o gato me anda aí, forte, que transcedia a questão das explicações meramente humanas, por exemplo, ninguém talvez conseguiria fazer o que ele fez, exatamente do jeito dele, daquela forma, que não seja, um mau exemplo para os marinhos, lagar e as mulheres, que quando você fala do empurramento de uma chama, por um ser, nada se compara, igual na missão do Judas, perguntaram, se alguma outra pessoa entrasse na missão de Judas Iscariotes, do papel da traição de Jesus, o mestre Samael respondeu o seguinte, a pessoa iria instantaneamente para o inferno, então, o problema do ser humano é isso, querer copiar as pessoas, sem saber o que está se passando, naquele momento, naquela ocasião, naquele ser, então, que ninguém copie ninguém, que todos saibam qual é o seu projeto divino, então, essa é a questão dele, esse ancoramento da energia da liberdade, que na época, a mulher, era muito reprimida, na sua liberdade de expressão, a liberdade de ser, a liberdade feminina, sexual, então, ele até com aquele, o bailado, na música, ele veio, libertar, a humanidade, o Elvis Prezi, sempre quis tocar, e cantar com seu irmão, só que ele, foi o irmão Nath Morto, eu também, quem me conhece, sempre eu falo, cadê o André, meu irmão, André, vem tocar comigo, então, eu vejo essa coincidência, dessas pessoas falam, pô, mas, ele está no projeto dele, eu falo, não, mas nós temos um projeto musical, então, e ele sempre falava isso, no palco, onde tinha o meu irmão, aquele sentimento, é porque, quando as, as crianças ficam no ventre da mãe, né, durante nove meses, então, cria esse elo muito forte, e nós, nos estudos, atribuímos que esse irmão do Elvis, que foi Nath Morto, na existência, seria o meu irmão, André Furlanete, por ele também ter muito dotes musicais, cantar, canta muitas músicas, canta muito bem, canção lírica, tenor, e eu estar sempre chamando ele, no projeto musical, da mesma forma que o Elvis Presley chamava, o Elvis e a sua repercussão mundial, e o Bruno é a minha repercussão mundial também, qual é a minha certeza nisso? Porque o Elvis Presley, ele teve essa repercussão, sendo público e visto, agora, a minha repercussão mundial, é relativo, todo o meu trabalho de luz, que eu fiz com os decretos, tanto em silêncio, na madrugada, nos grupos, por onde eu passei, quanto nas músicas, que ouviram, pessoalmente, publicação, na divulgação das músicas, nos sites, nas lives, nos canais, então, isso tem uma grande repercussão, porque as pessoas não acreditam, que uma, duas, ou três, ou cem pessoas podem fazer, com o poder da oração, da mentalização, e no caso, quando você estuda, o ser do raio azul, um, então, só o fato dele descer, e eu já vi isso, em práticas seríssimas, de meditação, ayahuasca, que a luz é extrema, quando desce, quando eu desço, para vocês terem ideia, o meu ser sozinho, o movimento do corpo, sozinho, vocês vão pensar, de se mexer sozinho, olha para o sol, capta toda a luz do sol, quando a bola do sol, entra no meu cérebro, eu abro, olho e jogo, vejo a bola saindo, a bola vai andando, e entra no lugar de caos, no lugar de energia negativa, eu vejo ela ainda, e as pessoas, que estavam brigando, ou desamando, quando a bola vai, automaticamente, todos rindo, e alegres, e mudando, eu já vi, isso, já fiz isso, eu, meu ser, para vocês terem ideia, do que é a repercussão mundial, do Elvis, ele foi um ser público, só que as minhas músicas, que eu faço, são muitas músicas, da era de ouro, são essas, que tem que aparecer, para as crianças índicas, elas já estão prontas, só que a pergunta é, a humanidade está pronta, para isso? Então, é essa a minha certeza, da repercussão mundial, que o Elvis teve, e eu já me coloco à frente, numa missão visionária, futurística, porque eu nunca vi, de fato, quando perguntaram ao Elvis, que tipo de música é sua? Ele falou, nunca vi nada igual, da mesma forma, eu falo, que tipo de música é sua? Ele também falou, nunca vi nada igual, nas músicas, eu falo sobre os anunárquicos, egípcios, arcturianos, leisianos, pleidianos, sirianos, os extraterrestres, superiores, todo espírito da grande fraternidade branca, serafins, anjos, tudo explicando muito, com muita palavra, letra, melodia, então, de fato, é um trabalho único, quase que exclusivo, com qualidade musical, muita emoção, muita dedicação, muita vontade de passar isso para a humanidade, com muito amor, que era o que o Elvis sempre quis, mas foi muito reprimido por toda a mídia, sempre estudou tudo isso de esoterismo, e queria passar isso tudo para a humanidade, o sonho final dele era lançar filmes educativos para a humanidade, então, essa semelhança que eu vejo, Elvis Presley e o seu amor incondicional e a sua preocupação pela humanidade, e Bruno Furlanetti e seu amor incondicional e preocupação pela humanidade, eu passo, eu não gosto nem de falar isso, não é para ficar se falando, mas nesse momento, eu passava horas e horas inteiras orando pela humanidade, ou seja, pessoas que eu não conheço, não sei quem é, mas eu oro pelos hospitais, durante muitos anos, desde as cadeias gnósticas, dos grupos da Summit, não só oro, como o maior projeto de divulgação de livros da gnóstica do Brasil, Oxalá do mundo, foram meus, chegando a ouvir um anjo cantando no meu ouvido, ninguém no universo fez o que você fez, eu cheguei a distribuir 5 mil livros gnósticos, e o Elvis distribuía muita coisa de graça, o pai dele nem gostava disso, que era o diretor da empresa, ele doava, eu também doei muitos dos meus quadros, que valiam muito dinheiro, via fazendo doações de livros, de CDs, panfletos, milhões, e eu lembro, ia nos grupos, igual na época do projeto portal, e eu distribuía foto de mandala, as pessoas, para que que isso está fazendo, as pessoas não entendiam, quanto que é, para que que é isso, qual sobre, o ego fica cismado, eu vou comprar, o que que é isso, você está em magia nele, eu falei, não meu, eu estou te entregando, o mandala para você visualizar, eu distribuí capas de graça, capa de super herói, quem é que faz uma coisa, então você vê essa, essa renúncia, esse amor, essa entrega, essa doação pela humanidade, o Elvis Presley, tinha a condição de ter casas, contas na Suíça, em banco, muitas, mas ele só tinha uma, e ele passava a vida assim, doando muito da sua fortuna, joias para qualquer amigo, carros, uma pessoa totalmente desprendida, da parte material, muito semelhante comigo também, nessa parte, isso, fui até muito criticado, às vezes, você faz as palestras de graça, dou os quadros de graça, você faz de graça, não, eu também, a lei divina, ela vê esse lado, e acaba retribuindo, como é das cósmicas, mas eu vejo muita semelhança, nesse amor, e a preocupação do Elvis Presley, com a humanidade, e o meu também, o que é característica dos seres, do raio azul 1, raio azul violeta, a raça avatar, pessoas raríssimas, de grande repercussão, então nós temos que falar, essas coincidências, com o Elvis Presley, que não é uma coincidência, o crítico, destrutivo, vai ouvir, eu também faço isso, vai chutar, também lá, pode falar, eu vi lá um UFO, você tem que pegar a somatória, de todas as características, descritas em detalhes, e todas unidas, que aí vocês vão ver, que isso, realmente não existe, é raro, por exemplo, Elvis Presley, é a ufologia, Bruno é a ufologia, eu, me considero, um dos maiores ufólogos, do Brasil, e do mundo, em comunicação telepática, há 25 anos, eu me comunico, com os UFOs, eles aparecem para mim, bolas, pisques, de todas as cores, sentidos, me respondem, o que eu pergunto, apontam os sinais, se eu decreto o raio azul, ele aparece azul, se é amarelo, ele aparece amarelo, se eu faço uma música, como eu fiz navegantes, eles vêm na reta da casa, e aumentam, maior que a lua, então eu tenho um contato, muito intenso, constante, eu vejo bolas de luz, iluminiscente, frotas de naves, no céu, então eu já vi nave, a nave metálica, me acompanhando, quando eu estava, fazendo um trabalho, de chama violeta, ter um trabalho, de caridade, um outro dia, uma nave prata, mostrei para as pessoas, muito, se eu fosse falar aqui, dos meus contatos, de ufologia, eu ficaria, acho que, dos dois anos, sem parar, sem mentira, então Elvis Presley, era um amante também, da ufologia, tem relatos dele, nos livros, ele com o cabeleireiro, apontando os ufos no céu, também, aqui no deserto, de Las Vegas, Arizona, ou seja, uma parte, muito semelhante também, artistas, que gostam, de ver ufos, e se perguntam, tudo, quem eu sou, qual a missão, nessa terra, essa preocupação, então, são coisas, realmente, raras, raríssimas, e unindo, todos os fatores, mais raro ainda, em probabilidade, estatística, o Elvis Presley, e o raio azul, quando ele nasceu, seu pai, viu, um grande raio azul, no céu, então, eu tenho também, muita ligação, com flashes azuis, quando eu, lancei o decreto, do raio azul, no SoundCloud, deu um imenso flash, azul, iluminando o céu, a noite, por mais de, cinco segundos, foi tudo azul, eu tenho comunicação, com os trovões, ainda hoje, quando eu falo, que São Miguel, nos proteja, dá um trovão, quando eu falo, hoje, acompanhou de novo, eu falei, você reparou, porque, quando a gente passou, aqui, nesse banco, que a gente faz exercício, se alonga, nessa curva, o trovão, foi mais forte, então, a gente tem que estar atento, aí, hoje, eu fiz um vídeo, sobre a tecnologia Tesla, o carro, hoje, isso que eu estou lembrando, na hora que eu falei, assim, a tecnologia Tesla, foi o primeiro trovão do dia, então, não é brincadeira, isso não é uma coisa, assim, eu não estou brincando aqui, eu não estou chutando, não, eu, de fato, mesmo, fico até assustado, assim, com os fenômenos, porque a humanidade, poderia estar aproveitando isso, de uma maneira, mais consciente, desses seres, que descem do raio azul, violeta azul, raio 1, poderiam estar guiando, a humanidade, a Tati, Mahatma, a senhora fala, até o novo governo, né, mas cadê, é necessário que vocês ouçam, estudem, perguntem até, questionem, e não fiquemos com o lado da competitividade, da inveja, da ganância, da inveja espiritual, né, porque, isso é, desse ser que vos fala, eu já vi na Ayahuasca, o meu ser é o Sanat Kumara, que, ele desceu a terra, para ancorar, e trazer a luz, eu, eu, orei, assim, muito, 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 fiz muitos trabalhos, assim, a exaustão pela humanidade, horas e horas, dias, de dia, anos, acendendo vela, isso não é comum, eu observo, assim, que isso não tem motivo, só mesmo ser sabendo, na íntegra, que ele é isso, para ele fazer, então, e eu sou guiado, né, eu ouço, tenho a intuição, então, eu acredito que essa luz azul, que o pai, do Elvis, viu, quando o Elvis nasceu, no céu, ele viu, é esse mesmo raio azul, esses raios azuis, que eu vejo no céu, e o contato, eu falei, quando eu inaugurei, inaugurei uma blusa minha, de raio azul, pinguei a essência de menta, quando a essência pingou, foi o primeiro trovão do dia, no momento exato, que a essência pingou, e como era um desejo, que eu tinha há anos, de ter essa blusa, com raios, foi a maior, tempestade de relâmpago, durante um mês, sem parar de manhã, até a noite, e eu conversava, com os relâmpagos, falando, ficava, parecendo um buate, de dia, parecia uma buate, de noite, eu falei assim, as pessoas vão ficar, as pessoas já nem falavam mais, na minha cidade, ficava assim, você está ouvindo isso? Não, fingia, eu acho que o cérebro delas, a partir do momento, que aquela gota, de menta, caiu na minha blusa, de trovão, então, é isso que eu tenho, para falar nesse tópico, do raio azul, que o pai do Elvis, viu, eu tenho esse contato, muito intenso, com os trovões, e o raio azul, agora, vocês sabem, porque, a terceira do ser, do raio azul 1, ou raio azul violeta, que por onde, esses seres passam, eles estão transmutando, com a chama violeta, sempre, automaticamente, quem me conhece, pelo próprio nascimento, quando eu nasci, dia 16, 1,6 da 7, o mês 7, de 1977, é o sétimo raio, no dia, no mês e no ano, então, esse vídeo, eu estou fazendo especial, pelos 45 anos, da passagem, do Elvis Presley, para que vocês estudem, não chutem, não blasfemem, contra, coisas divinas, e sagradas, está lá, acontecendo agora, uma vigília, para o Elvis Presley, nesse momento, as pessoas com vela, como se fosse uma coisa, uma santidade, aí vão falar, mas Elvis, aquela, como é que é, sexo, droga, rock and roll, mas que tempo, de trás disso, que tem, as pessoas, não sabem, pesquisar, vamos aprender, a pesquisar, o Elvis Presley, o seu triciclo, na infância, o Elvis Presley, teve um triciclo, na sua infância, o que foi, comprado, com muito esforço, e sacrifício, pela sua mãe, que amava muito ele, e, Stott, e eu também, na minha infância, tive um triciclo, andava, aquela bicicletinha, com três rodas, né, então, eu observo assim, ah, mas muitas pessoas têm, mas eu observo, a coincidência, e vou falando, o Bruno, né, então, é muita coincidência, para vocês pararem, para pensar, o Elvis, e a numerologia, como é o Bruno, na numerologia, todos me conhecem, o Elvis também, estudou muito, numerologia, gostava, tinha um livro, sobre numerologia, e, eu, o dia inteiro, explico as coisas, nas placas dos carros, nas datas de nascimento, nos dias, nos números das casas, as datas, eu sempre estou correlacionando, e o Elvis Presley, tinha isso, de gostar, estudar, e analisar as coisas, pelo lado, da numerologia, então, mais uma, das, mil e umas, coincidências, o Elvis, e as nuvens, Cristo, né, o Elvis, viu o Cristo dele, numa visão, numa nuvem, quantas e quantas vezes, eu tiro a foto, e falo, olha o meu rosto na nuvem, olha o meu Cristo na nuvem, quem é que faz isso, e o Elvis disse, jamais esquecerei isso, na minha vida inteira, só que a vida, é a, é a outra vida também, então, quando eu vim, eu não esqueci, estou aí, estou eu, aí, falando das nuvens, do Cristo, nas nuvens, quem é que faz, uma coisa dessa, quem me conhece, eu não estou nem aí, eu estou na frente, vai ficar feio, filmando nuvem, eu estou tirando foto, eu estou falando da nuvem, os desenhos, e a mensagem crítica, nas nuvens, então, é uma coisa muito divina, e sagrada, porque, é o contato, com o Parvati, o Deus do ar, e os Silphus, e os Silphys do ar, que tanto é o decreto, Deus Exorcismo, a Karen Rodrigues, da TV Galáctica, até gosta muito, o decreto do ar, ela me pede, faz, já falamos, Deus, então, isso não é uma, ilusão, eu sei o que estou fazendo, de forma consciente, da mesma forma, com os raios, com os raios, Tote, os raios, eu invoco, Deus Calo Suango, Deus, Queen Magua, que é o Deus dos trovões, o Deus Maia, então, a gente mexe com coisa, que é, muito, forte e espiritual, muito forte e espiritual, nós temos a, a consciência de invocar os mestres da luz, fazer os exorcismos gnósticos, as orações mais fortes, não para si só, mas, especialmente, para purificar toda a humanidade, todo o corpo planetário, como eu tenho falado e feito isso, então, isso é uma característica, desse amor do Elvis Presley, e do Bruno Furlanetti, trabalhar tanto assim, pela, a humanidade, de uma forma, por onde passa, desenvolvendo esse trabalho, sempre, 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 porque está ancorado na genética dele, por que que o Elvis, só tocou muito, nos Estados Unidos, um grande desejo do Elvis, era tocar também no Brasil, tanto é que a primeira exposição dele, foi no Brasil, e o Bruno também, só fica no Brasil e Estados Unidos, alguém pode me responder, que tem inteligência, devido ao ancoramento, das chamas nas Américas, então, é sabido, pelo, quem estuda, a eubiose, quem estuda, a nova raça, a terra prometida, que é o Brasil, mas também, são as Américas, então, a descida do avatar, do raio azul 1, do C, do estado de Norte, e o mar, obviamente, tinha que ser aqui, nas Américas, na época, o Saint-Germain, sempre falou, que ele estava ancorando, a chama violeta, nos Estados Unidos, ele até disse, os Estados Unidos, serão um exemplo, para o mundo todo, e foi justamente, nessa época, meados de 1930, até 1970, há um ancoramento, da chama, principalmente, da liberdade, com a estátua da liberdade, em 77, até hoje, está havendo um ancoramento, porque essa estátua da liberdade, foi trazida, vocês sabem, da Europa, como presente do povo inglês, ela veio de lá, da Inglaterra, e ela quer, o nome verdadeiro dela, liberdade para o mundo, segundo os ensinamentos, dos mestres assentos, e quem visita ela, fica imantado, da chama da liberdade, para sempre na sua vida, eu já visitei, a estátua da liberdade, e subi, até o topo da cabeça dela, no crânio, eu não sei, hoje, parece que não está mais permitido isso, também visitei, os monumentos do obelisco, que os mestres falam também, que quem visita, fica para sempre, com a chama, dos mestres, que ali estão, no obelisco de Washington, que o Washington, ele foi, George Washington, que, proclamou a independência dos Estados Unidos, o nome Washington, é a capital, dos Estados Unidos, para quem não sabe, e tem o monumento de Washington, do obelisco de Washington, que, é uma homenagem ao Washington, que ele foi, o mestre, Goodfrey, Ray King, que é o mestre do ouro, que eu tanto tenho falado, isso a chama, a Gêmea Lotus, eles que guardam, todo o ouro, da era de ouro, então, quem quer descobrir, Ratanabá, os murios, com ganância, não vão conseguir nada, porque eles, lançam o ouro, para onde querem, se vierem só, exploradores gananciosos, só vão pegar o ouro, os artefatos de ouro, a tecnologia, quem tiver méritos, do coração, e méritos espirituais, então, eu fico assim, muito triste, de ver pessoas, aí, desses projetos, nós vamos pegar, fazendo promessas, enganando multidões, vamos pegar coisas, para ressuscitar mortos, esses projetos, que existem, vão saindo na mídia, e não falam, dessa parte, dos mestres, da espiritualidade, tudo isso, então, são pessoas, com ganância, e sede de poder, mas voltando, à questão do Elvis, então, foi esse o motivo, do ancoramento da Shem, por isso, que o Elvis, nasceu nos Estados Unidos, e tocou muito, nos Estados Unidos, Deus escreve, certo, por linhas tortas, sabemos, que foi por causa, do coronel, que era, o agente, principal, que gerenciava, as turnês, mas, por outro lado, ele estava ancorando, nos Estados Unidos, da chama da liberdade, e, porque que eu nasci, justamente no Brasil, a promessa da terra, da era de ouro, que todo mundo sabe, da eubiose, tanto é, que os gnósticos, estão lá na gruta, da deusinha, tem as chapadas, dentro do viadeiro, novo governo, Brasília, todo aquele estudo, da eubiose, então, isso é verdade, só que o povo brasileiro, no meu pensar, está um pouco atrasado, nos estudos, então, estão demorando, assim, mas, para Deus, a gente pede, muito tempo, espaço e oportunidade, para a humanidade, misericórdia, para que, o máximo de pessoas, sejam resgatadas, para essa terra prometida, era de ouro, que existem vários pontos, nas Américas, que estão sendo ancorados, as chamas, que é a chamada, a descida da pomba branca, que, esses pontos todos, formam a pomba branca, vocês podem estudar, e ler isso no livro, As Chaves de Anoque, de JMJ, Urtec, que tem lá, o desenho da pomba, os locais, as pirâmides, ali no centro, até Ratanabá, toda a malha cósmica, dessa rede, que seria o caminho, de Ratanabá, tudo isso, já estava descrito, ali no livro, As Chaves de Anoque, porque, o JMJ, Urtec, foi abduzido, e levado, por Metatron, e Anoque, então, antigamente, essa chama, estava nos Himalaias, a gente sabe, aí foram sendo trazidas, dos Himalaias, para o Brasil, da Europa, para o Brasil, foi tudo, como a Estátua da Liberdade foi, então, foi por isso, que o Elvis Presley, ele nasceu, e ficou muito nos Estados Unidos, e o Bruno Fulhanete também, Brasil e Estados Unidos, eu pego a chama daqui, eu fico aqui, e levo para o Brasil, do Brasil para cá, divido esse trabalho, nas Américas, o decoramento da chama, nas Américas, que é a missão, dos avatares, o lugar certo, onde nasceu, o avatar Raio Azul 1, ele nasce, em lugares desafiadores, que precisam de mudanças, por isso, que eu nasci no Brasil, Vitória, do Espírito Santo, cidade tão provinciana, mas, por outro lado, eu fiquei, mais resguardado, na parte, não ser tão atacado, pelos projetos malignos, porque quando nasce já, uma pessoa no meio, da fortuna, e da roda do status, eles já vão capturando, levando para aquela região, do sintilismo, como a própria filha, do Elvis Presse, não teve nem a oportunidade, de se lançar como artista, já foi ficando cercada, por quê? Porque eles já capturaram a pessoa, como capturaram muitos artistas, de Hollywood, infelizmente, até um neto, do Elvis Presse, ele se suicidou, então, isso não é comum, isso, pessoas com tanta, uma oportunidade de vida, de riqueza, de status, e o que, uma vida tão travada, porque eles são travados, pela loja negra, então, por isso, que eu nasci no lugar, mais desconhecido, fiquei mais assim, porque até, eu mesmo sempre falei, as pessoas próximas, de mim falavam, se tivesse nascido, na Califórnia, em Los Angeles, naquela região dos Estados Unidos, ali, certamente, você seria um cantor, ou famoso, um artista de Hollywood, dado ao seu desprendimento artístico, musical, essa forma sua, de se lançar, né, mas, como eu falei, Deus escreve certo, com linhas tortas, eu não parei o projeto, enquanto isso, estava produzindo as músicas, e lançando todo esse, além de estar estudando, ancorando a chama, por onde quer que vá, que nem tudo, tem que ser tão público assim, né, no retorno à recorrência, mas, se vocês virem os vídeos passados, vão reparar que, até na publicidade, muitos shows, filmes, apresentações, musicais, foram, idênticas e semelhantes, sabe, do Elvis Presley, muitos clipes musicais, aquela questão de dançarinas, modelos, tudo aquilo aconteceu, tocar em roda, tudo aquilo aconteceu comigo, de forma muito semelhante, os instrumentos, violão, voz, a banda, tudo aconteceu, um fato que eu achei interessante, foi o último dia da apresentação do Elvis Presley, que foi no dia 26 de junho, 26 do 6, no caso foi o ano de 1977, eu reparei, pô, eu sempre gravei esse dia, e não sabia, que para mim era o dia da amizade, para mim, porque o meu melhor amigo de infância, adolescente, até a fase, no começo, a fase adulta, foi o Ricardo Bissoli Maia, e ele nasceu nesse dia, 26 do 6, e o que eu entendi disso, porque os fãs, foi os últimos dias em que os fãs estavam ali com o Elvis Presley, então, aí o Ricardo Bissoli Maia nasceu nesse dia, e ele chegou, no dia da amizade, me deu uma carta imensa, até entrou na carta, a carta tinha quase uns 13 metros, então, a gente tinha muita amizade, sim, tanto em sair na malhação, de ir para a escola junto, a faculdade, formado em Direito, a gente se formou, eu me encontrei com ele, eu estava vestido de italiano, toda carada, que eu ia fazer uma dança na escola, e ele português, eu ia pegar o ônibus, estava com vergonha, pagar mil, com ele que estava saindo de carro com a família, ele falou, quer carona? foi ali que nós nos conhecemos, não parece coisa de vidas passadas? E nesse dia, no outro ano, esse era o último dia de aula, e no outro ano, ele foi parar na minha sala, na minha classe, dentro de mais de 10 turmas, então, é um retorno, e no dia 26 do 6, que foi o dia da última apresentação da Uexpress, também, é o aniversário da Dulce, que é a faxineira, lá da casa de Bento Ferreira, que mais ficou tempo na casa, e está lá até hoje, a Dulce, que tanto nos ajudou, cozinha bem, também tem muita amizade, e somente amizade, uma pessoa muito boa de coração, muito humilde, e amiga, ou seja, como é que pode, o dia da última apresentação do Elvis Presley, duas pessoas tão próximas, nascerem nesse dia e mês, por acaso, mais uma vez, interessante que o nome Dulce, é o nome do ônibus, que passa na cidade, downtown, na rua principal de Las Vegas, eu falo, olha lá, por que Dulce tem a ver? Eu ficava lembrando, nome gigante, não, Dulce, então, tudo está ligado, é porque as pessoas, não tem, às vezes, a competência, a inteligência, para ligar os fatos, e como eu exercitei muito isso na minha vida, eu consigo ligar os fatos, de números, dados, da vida do Elvis, e da minha vida, dessas coincidências, que são coisas do retorno, do ser que desce, o Elvis estudou sobre o Santo Sudário de Jesus, aquele pano, que Jesus foi enrolado, ele teve muito interesse, pediu um livro, ganhou um livro, estudou, eu também, na minha fase, na minha vida, fiquei um bom tempo estudando, sobre o Santo Sudário de Jesus, ou seja, uma característica, nem todos, estudaram sobre isso, de forma profunda, com muito interesse, naquele manto de Jesus, vocês verem, como é que o Elvis Presse, é um ser espiritual, isso não é falado, pela mídia, por quê? não é interesse da indústria de Hollywood, da mídia, que as pessoas se tornem espirituais, mas espirituais verdadeiras, não de falsos profetas, falsas religiões, porque ele era um buscador verdadeiro da verdade, o Elvis Presse, tal como eu sou, que isso engloba a ufologia, a numerologia, os livros, que ele gosta, o Profeta, Helena Petrovina Balavadsky, os livros, todos, ele tinha uma biblioteca, com 200 livros, igual eu tenho também, então é um buscador verdadeiro, o livro de Urante, tem um livro, a autobiografia de Yogananda, que ele estudava, os mesmos, eu tenho um livro de Urante, a autobiografia de Yogananda, eu tenho o de Calil Gibran, o Profeta, eu ganhei, então como é que pode, tanta coincidência assim, isso é, não é normal, não é normal de fato, isso não é normal, o Elvis também fez o seu mapa astrológico, isso aí vão dizer, muitos eu também fiz, mas eu fiz o meu mapa astrológico, muitos não fizeram, o mapa astrológico é uma coisa complicada, pegar o jornal e ler, mandar uma pessoa, o mapa astrológico é uma coisa grande, tem várias páginas, o cara fica uma hora falando da minha vida, inclusive quem fez o meu mapa astrológico, falou, você tem coisa em Las Vegas, projeta em Las Vegas, na época eu nem tinha estudado nada sobre o Elvis, eu falei, ué, Las Vegas, nem sabia que Elvis, tinha esse foco onde ele mais cantou Las Vegas, aí depois foram encaixando todas as peças, até o meu mapa astrológico, quem fez, uma pessoa muito competente, faz há muito, mais de 30, 40 anos, ele está até num barco, viajando a Amazônia, um barco vitorioso, ele fez o meu mapa astrológico, e o Elvis também fez, você vê o tamanho e interesse do Elvis, pelas coisas místicas, espirituais, como eu sempre venho falando, não era pouca coisa não, ele era muito, queria muito tudo, só que ele foi cercado, foi cercado, completamente cercado, para não seguir, porque não era interesse, do coronel, dessa ciranda comercial, porque, com medo de perder a publicidade, a mídia, mas ele, poucos dias antes de falecer, falou, eu quero lançar meus filmes, do meu jeito, eu sendo o meu diretor, para falar tudo o que eu quero, eu quero abrir instituições de caridade, ele falava tudo isso, mas ele era fechadão agora, aí ele falou, essa é a minha última turnê, antes de falecer, mas eu não posso deixar de ir, porque eu vou decepcionar os meus fãs, mas depois eu vou fazer tudo o que eu quero, esse depois foi agora, na minha vida, infelizmente, um fato muito esquisito na vida, o Elvis, apesar de ser artista, ele queria ser um agente federal do governo, e conseguiu, visitou o presidente, tudo, acabou sendo um agente, do governo do FBI, está lá ele, todo orgulhoso, lutou a jaqueta, e eu também já fui um agente do governo, numa fase, apesar de ser artista, a minha vida, eu já fui juiz conciliador da justiça volante, sim, por um período, então achei coincidência citar isso, porque não é comum, vocês observaram, uma pessoa artista, eu um agente federal do governo, do FBI, porque ele queria sempre estar ajudando as pessoas, e esse cargo que eu ganhei, como juiz conciliador, foi até da época do desembargador, Aleme Ferraz Moulin, ou Moulin, que se escreve, que ele se comoveu, por ver, indo na religião dele, o racionalismo cristão, eu participava da gnose, ou seja, então ele me presenteou com esse cargo, de juiz conciliador, que na época era um cargo comissionado, então eu pude, exercer, essa minha vontade, do ser, que nada é por acaso, e na época eu pude até ajudar as custas da gnose, que a gente pertencia, o grupo gnóstico, eu ajudei muito nas custas, então foi um presente da lei divina, um retorno, você observando, como é que, com o ser da arte, o Elvis, e a gente do FBI, que artista geralmente faz isso, então, igual eu também, misturando o cargo, né, de juiz conciliador, e ao mesmo tempo tocando, são coisas assim, muito estranhas e peculiares, se vocês forem estudar, outro dia que eu assisti dos vídeos do Elvis, vi características do avião, o Elvis Presley tinha um avião, chegou, com a fama, a fortuna que ele adquiriu, comprar um avião, e nesse avião, eu vi que de um lado da asa, está o número 777, do outro, 888, no outro ponto, tem um raio, igual esse aqui, que tem no cabelo, meu, que eu uso, e o nome do avião, é Lisa Marie, vou explicar o que é isso, o 777, esse mesmo número, eu comprei os números, e colei na porta de entrada, da minha casa de praia, em Setiba, Guarapari, na outra porta, eu colei o 888, do outro lado do avião do Elvis, está o 888, como é que, e ele que escolheu esses números, como é que eu posso ter escolhido, os mesmos números, que o Elvis Presley escolheu, para botar no avião, na minha casa, de Setiba, e eu sempre falei, que aquela casa, lá era a casa de Anu, casa de Anu, do Anu 60, que Anu 60, era um viajante, de naves intergalácticas, e você vê isso, estando no avião do Elvis, o número justamente, 777, vocês podem ver os vídeos, vocês vão ver que é pura verdade, e lá na porta da minha casa, vocês podem perguntar aos parentes, um dia futuro, eu vou fazer as montagens, mas em nome da lei divina, eu atesto, que é verdade, não quero pegar a karma, e na outra porta, eu colei o 888, no avião do Elvis, tem um raio, muito semelhante a esse aqui, é um raio, que eu sempre gosto, e uso o raio, além do meu contato, com os raios, e a outra coisa, que eu vi de semelhante, o nome do avião, Lisa Marie, que ele botou em homenagem, a filha, um parentesco feminino, e por parte de mãe, o nome da minha mãe, nessa existência, Marie, Maria, Maria, é Marie, e Lisa, a minha avó, se chamava Luisa, você falando rápido, Lisa e Maria, ou seja, por parte de mãe, mulher, os dois parentes, está no nome do avião, do Elvis Presa, então, o nome do avião, meus dois parentes, mãe e avó, o raio, o símbolo do avião, que eu uso aqui, o número 888, no lado da asa do avião, que eu colei na entrada da porta, gás adjetivo, não, no avião está 888, e na porta eu colei 888, agora o 777, está no outro lado da asa, e eu colei na porta, os números de ferro grande, assim, 777, eu pergunto a vocês, como é que pode, o ser escolher os mesmos números, o mesmo raio, e os mesmos nomes, de um parente feminino, vocês não acham estranho isso? Pelo, quantos números, combinação de números, existem no universo, para colocar os mesmos, então, realmente, se vocês forem olhando, todas as coincidências, que falamos nos vídeos, vocês vão observando, que isso, é completamente explicado, pela lei do retorno, a volta do ser, ele vai fazendo, as mesmas coisas, sem saber, como as roupas coloridas, os shows, eu tenho, quem é um brasileiro, que vai ter uma casa, nos Estados Unidos, uma piscina grande, que eu tenho, está esnobando, não, mas, o Elvis teve, a Graceland, e tem uma piscina grande, eu tenho uma piscina, não é pequena, não, a piscina é grande, então, assim, onde que eu poderia imaginar, tanta coincidência, desde, arquétipos do rosto, de datas, milhares de datas, números, data de nascimento, quando, a Tati Mahatma Surya, ela teve, essa visão do sonho, estava sendo guiada, a mesa, ela falou, na data tal, você vai receber, ela falou, na data, espera, vai ser no dia, nove, nove de julho, aí, veio um vídeo meu, ela, o que ela podia imaginar, que ia ter tudo isso, que eu tinha, que eu tocava, tinha vindo para Las Vegas, fazia clipe em Las Vegas, todas essas coisas, semelhanças, músicas, que eu era músico, ela, não sabia, mandaram um vídeo, eu vi esse cara, na TV Galáctica, senti que era para te enviar, uma amiga dela, você vai vendo, se você assistiu os quatro vídeos, cada hora que a gente ia, eu já senti uma coisa estranha, porque na minha vida, tudo já é muito estranho, falei, vamos estudar, vamos ver então, já estou sentindo, eu perguntei os UFOs, eu tenho contato, passou a duas estrelas, uma atrás da outra, se eu era, a encarnação disse sim, e uma do lado da outra, uma existência próxima da outra, tem a intuição no coração, o coração disse sim, mas para as pessoas isso não basta, então nós estamos apresentando, até de forma muito entusiasta, entusiasmado, e assombrado, pela toda essa questão, todas essas coincidências, agora o que se vai fazer com isso, o que se vai fazer com isso, não são os nossos, apenas, que estamos fazendo, esse trabalho, por trás de mim, da Tátima, a Atma, a Súria, toda essa questão do Elvis, existem milhares de seres, anjos, seres do raio azul, violeta, Jesus, San Germain, Lanelo, Elmória, São Miguel, Súria, milhões de legiões de anjos, tudo trabalhando, junto, por de trás, e há muito, muito tempo, com tudo isso, acontecendo, não é Toti, tem a Toti, trabalhando, miando, ajudando, Toti, Toti é um gato preto, para exorcizar, o gato preto, ele exorciza, vocês sabiam disso? Então, quando a gente vai falando, todos esses números, essas datas, essas coincidências, de ambas as vidas, do Elvis Presley, e de Bruno Furlanetti, de fato, a pessoa, que tiver a humildade, para ouvir, ela vai ver, com os próprios olhos, que isso, não é uma coisa, ou outra, senão, que é o próprio retorno, de uma vida, dando continuidade, a uma missão, que ele, outrora, queria desenvolver, com mais afinco, principalmente, na espiritualidade, mas, graças a Deus, ele conseguiu, ainda que, em meios, a pedregulhos, e a meios, de muitas traições, ancorar a chama, da arte, da vida, do carisma, do amor, as músicas de amor, muitas músicas, ele fez para Jesus, tem a parte, que os, que os religiosos, estudam, usavam o J de Jesus, Aleluia, só que isso, ia sendo abafado, retirado, devido a parte comercial, tanto, no lançamento, das músicas, quanto, na vida particular dele, foi, reprimido, né, porque é assim, e isso, responde, porque, que eu nasci, nessa existência, mais, em oculto, em secreto, para não ser, de novo, né, boicotado, no projeto, que agora, está, a todo vapor, e 100%, explodindo, graças ao esforço, do grande pai, eu, meu pai, somos um, nada, faço por mim mesmo, mas, meu pai, que está em mim, quem faz as obras, convém, que eu faça as obras, daquele que me enviou, então, apresento, apresento, a vocês, o Sanat Kumara, por isso, que é o meu ser, que tanto fala, On Tati Satyon Sanat Kumara, quer dizer, eu sou, que eu sou, o Sanat Kumara, e se vocês, observarem, esse vídeo, que eu falei, no começo, que é, eu falei, seres do raio azul, violeta, avatar, asterisco, raio azul, um, canal, da Tati Surya, vocês vão ver, que descreve, ali, a narradora, que o Sanat Kumara, é um ser, desse raio, azul, um, é o ser, raio azul, violeta, o ser, avatar, então, espero, que vocês, tenham, gostado, dessa apresentação, quarto vídeo, falando, muito, não só, das coincidências, de ambas as vidas, do Elvo Express, do Bruno Flanetti, mas, também, vai, dentro do bojo, das informações, todos os ensinamentos, para estudarmos, sobre, reencarnação, numerologia, e um convite, para vocês, entrarem lá, no meu SoundCloud, Sanat Kumara Galaxial, lá no SoundCloud, é um site de música, que digita, Sanat Kumara Galaxial, e, vão ver lá, muitas músicas, sejam, digitarem São Miguel, Serafins, El Mória, o Raio Azul, muitos decretos, estão ali, para vocês ouvirem, meditação, vocês botarem, Violet Flame, tem meditações, de chama violeta, se editarem, os pleidianos, músicas, porque, tem que rolar a barra, para baixo, vocês vão ver, infinitas músicas, e trabalhos, meditações, decretos, fios de luz, um vasto trabalho, em, homenagem, ao ancoramento, desta era de ouro, invocando, todos os seres, de luz, se vocês também, tiverem interesse, de ver minhas lives, anteriores, e não falando, das coincidências, de Elvis Presley, e Bruno, mas de diversos assuntos, místicos, eutéricos, etc, vocês vão lá, na TV Galáctica, TV Galáctica, e, e, põe Bruno Furlanete, ou Sanat Kumara, TV Galáctica, Sanat Kumara, vão ver também, muitos vídeos, há muitos anos, eu estou lá, fazendo as lives, na TV Galáctica, então, o objetivo maior, nessa vida, é isso, não é, apenas, a gana, e a fama, o status, e sim, ancorar a chama, do amor incondicional, e da vida, e de todos esses raios, dos mestres da luz, que trazemos para vocês, com todo o amor, com toda, a dedicação, e o amor incondicional, porque sabemos, que essa terra, e nossos irmãos, passam por momentos, muita dor, e sofrimento tortuoso, e nós sentimos isso, e queremos trabalhar, com, essa cura planetária, e a transição, planetária, de todos os seres, que na terra, evolui, homem, mulher, e criança, elemental, tudo isso, com o mínimo, de dor e sofrimentos, possíveis, e o máximo, de alegrias, beijo no coração, que os serafins, os anjos de sucesso, ao comando de Justino, tragam o sucesso, do seu projeto divino, e de todos, que aqui evoluem, nessa terra, vasta, perfumada, On Tatsachon, Sanat Kumara, Namastê Cosmo, Beijos Cosmos de Luz, um abraço, não, era o seu cotidrato, se faz o seu, barat techno, super hazır, é, o outro, o seu, e, ou,